Lembrança Por que não foges De mim Ajude A cada peito Esta dor Amaste meu pensamento E o seu Por que vamos Reviver este amor Amando Nós padecemos Igual Eu tenho Meu dar e ela Também É triste ser Prisioneiro e sofrer Sabendo Que a liberdade Não vem Vai Lembrança Seu O que faz Para Acalmar Os meus Sais Teus E dilema De dor Vai Para Bem longe De mim Não Não Posso Viver Assim Deve Esquecer Este amor 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 É Distante Distante Dos corações Qual pintar Queremos juntos Viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembrança não foi É este o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Pai, lembra-se o seu ombro de paz Para acalmar os pensais Perdi dilema de dor Vai, para longe de mim Não posso viver assim Perdi dilema de dor Pai, lembra-se o seu ombro de paz Perdi dilema de dor